Uma das ferramentas do programa Pacto pela Vida no enfrentamento à criminalidade o Distrito Integrado de Segurança Pública, o DICEP, já é uma realidade no Estado Em 2015, quatro DICEPs já foram instalados nos municípios de Uruçuca, Bonito, Iguaí e Capim Grosso Com investimento de 111 milhões de reais, a previsão é que até o final do ano a Bahia passe a contar com 34 unidades em seu território Temos uma grande luta pela frente para fazer com que essas novas unidades fiquem prontas para que a gente consiga fazer a inauguração de todas elas até o final do ano Isso é uma conquista para a segurança pública, porque além da nova arquitetura e da nova condição de trabalho a população tem condições de ser melhor atendida